Música Vamos fazer um passeio de barco com vocês, apresentando um pouco as belezas naturais O porquê que as pessoas se encantam tanto com o Porto Seguro Já percebi aqui, já me contaram um segredo ali Que tem uma turma aí de Veracruz, é isso? Música Era um passeio de barco, né? Então a gente vem ao longo desse período integrando essas instituições Sejam elas educacionais, sejam elas ligadas mais à igreja E podendo integrar elas dentro aqui um pouco da nossa realidade da travessia Um pouco da realidade do estuário do rio Guraem Que é esse rio que vem lá de Minas Gerais, atravessando a Bahia Chegando e desembocando o mar Música Música Jovem e adolescentes E podemos fazer perguntas, podemos descobrir mais sobre esse rio maravilhoso Algumas curiosidades, como por exemplo Eu não sabia o tamanho do rio Guraem E é o rio da minha cidade, da de onde eu nasci Eu moro aqui em um Porto Seguro Esse é um projeto que ele é patrocinado pelas empresas da travessia da balsa De parceria com a parceria do mar Onde a gente busca trazer as crianças, os jovens, os adolescentes Para discutir, conhecer um pouco mais E debater também sobre os problemas do cotidiano Os problemas do dia a dia, aonde eles vivem Aonde nós vivemos Trazer o problema do mundo, o problema do Brasil A nível local Justamente pensando na formação de uma nova geração Na formação de pessoas um pouco mais conscientes Onde a gente busca trazer as crianças, as crianças, as crianças, as crianças